Fui um tempo, mais uma produção DJ que é o Nubit É pra tocar no faredão, viu? Daquele jeito, naquele fique Me avisa que estourou, hein? Eu tô na pista pra negócio e elas querem no mais No tapete do Aladim, viajando pra Dubai E quando eu chegar a gente vai pra festa à noite Só toma cuidado que eu perdi o controle Logo de cara, tarada, pedi uma flauta encantada Porque quando ela tupu, pra cobra apareceu Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, ca Fui um tempo, mais uma produção DJ que é o Nubit E na voz é pra tocar no faredão, viu? Daquele jeito, naquele fique Me avisa que estourou, hein? Eu tô na pista pra negócio e elas querendo mais No tapete do Aladim, viajando pra Dubai E quando eu chegar a gente vai pra festa à noite Só toma cuidado que eu perdi o controle Logo de cara, tarada, pedi uma flauta encantada Porque quando ela tupu, pra cobra apareceu Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, ca Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, ca Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, que ela sobe, cachê, ca Ela desce, cachê, ca Mais uma produção DJ que é o Nubit Daquele jeito, naquele pique